Em vez de a gente falar do presente da ilha, a gente vai falar do passado, por causa de uma descoberta bastante relevante que foi feita no final do ano passado, e eu vim relatar isso para vocês. A gente não tem ainda muitos dados, como vocês vão ver, mas a gente vai tentar entender do que se trata. Eu queria falar da Ilha Redonda, particularmente, que vai ser objeto da minha apresentação. Eu estive pessoalmente lá uma única vez e queria chamar a atenção de vocês, para começo de conversa, acho que o próprio Fernando já mostrou isso, para a dificuldade de acesso dessa ilha. É uma ilha que não tem praia, que não tem atracadouro e que não tem exatamente faces de fácil acesso. A face norte é a face voltada para Ipanema. Vocês veem aí, a gente está dando a volta da ilha. E aqui vocês veem a face sudoeste da ilha, que foi onde a gente desembarcou e é onde foi encontrado. Lá em cima, no contato entre o costão e já o início da vegetação mais florestada, mais arbórea, tem vestígios da presença de populações tupi-guarani, populações antecessoras, antepassados dos indígenas que foram encontrados aqui quando os europeus chegaram. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é isso. Chamando a atenção... Se eu não me engano, o Fernando mostrou isso. A área desembarque aqui. Isso. E num detalhe, como é que a gente fez para chegar lá. E eu vou chamar bastante atenção disso para vocês, porque, da mesma forma como nós precisamos arrastar a tonel e carregar nossas mochilas com cordas costão acima, quem quer que seja que tenha estado nessa ilha precisou fazer o mesmo caminho, já que o trajeto foi esse. Então, é um acesso difícil. A gente pula no mar, chega nadando aqui. Eles, com certeza, não fizeram da mesma forma, mas encontraram o mesmo cenário. E está aí mais uma imagem do acesso. A gente ajudada pelo Bagri. E com corda. Eu não acredito que nenhum tupi-guarani passado tenha usado corda, mas eles carregaram coisas pesadas mochilas acima. Para dar uma ideia da inclinação, que chega a 55 graus, o Rogério com um equipamento de medida extremamente avançado, mostrando para a gente o que a gente encarou. E está aí a descoberta. Essa descoberta foi feita em dezembro de 2011 pelos membros do projeto Ilhas do Rio, da equipe da Flora. Eu não estava lá nesse momento. E eles viram, com os olhos de pesquisador atentos, observaram no solo uma rocha que não devia exatamente estar lá, que não era característica daquele lugar. E que se revelou ser um machado polido. Muito bonito. Tem mais de um. Tem uma mão de pilão. Esses artefatos foram produzidos com rochas que não são da ilha. Eles foram, com certeza, produzidos fora da ilha. Eles foram polidos, trabalhados na rocha e levados para lá. A partir dessa descoberta, o pessoal do projeto Flora me contactou. E eu fui lá, em março de 2012, ver exatamente do que se tratava. O que esses artefatos estão fazendo lá? Alguém levou, deixou, esqueceu? Ou será que a gente tem, de fato, um contexto de ocupação pré-histórica? O segundo caso se mostrou ser verdadeiro. Vocês veem aqui. Olha, o costão está aqui. Aqui começa um solo típico da região, com a vegetação. E a gente começa a ver, olha, cacos de cerâmica espalhados numa área de mais ou menos 500 metros quadrados, que foi o que a gente viu até agora. Obviamente, isso ainda não está fechado. Essa imagem é só para vocês terem uma ideia. Essa foto foi feita do lugar onde os cacos começam a aparecer. Essa foi a travessia que a gente fez. O barco está lá embaixo. Acho que foi desse barco que a gente pulou para chegar. E isso aí é uma imagem de baixo do mesmo lugar. A área é mais ou menos essa daqui. Provavelmente, da forma que essas coisas estão espalhadas, a gente tem potencial de encontrar alguma coisa mais organizada, num contexto que pode estar mais acima e essas coisas rolaram. Mas isso a gente ainda não tem certeza. Bom, alguns exemplos dos artefatos que estão lá. Essas são fotos feitas no campo. Isso aqui, em termos arqueológicos, é um artefato com uma depressão cupuliforme, vulgarmente conhecido como quebra-coquinho. Embora não haja um acordo estrito na academia que eles servissem efetivamente para quebrar coquinho, existem artefatos desses que podiam servir para outras coisas, muita gente está de acordo que essa depressãozinha, não sei se vocês conseguem ver aqui um picoteadozinho, essa depressãozinha servia como base para quebrar coquinhos, frutos de arecácea de pequeno tamanho. O Siagros romanzufiano, nosso gerivá, é um candidato forte para ter se encaixado aqui nesse espacinho. Aqui, outros artefatos, cacos de cerâmica. E aqui vocês começam a poder ter uma ideia do tamanho deles e da variedade das formas que a gente encontrou. Uma série de quebra-coquinhos. Olha, tem uma depressão aqui, aqui tem outra, aqui, aqui. Eles são bem variados. E é impressionante. Eu, pessoalmente, tenho que dizer para vocês que nunca vi tanto quebra-coquinho, menos ainda num sítio Tupi-Guarani e num espaço tão pequeno. Mais cacos de cerâmica, esse bem grande. É só para dar uma ideia do que foi encontrado. Vamos passar rapidinho. Esses aí estavam espalhados, desde os pequenininhos até os grandes. Eu estou chamando a atenção dos grandes porque eu vou focar um pouco neles. Esses cacos maiores, esses fragmentos de cerâmica, pelo tamanho, pela dimensão, pela espessura deles, eles, sem dúvida, fizeram parte de recipientes de grande tamanho. Isso não é um potinho, isso não é uma tigelinha, não é um prato. Isso provavelmente é uma urna. São recipientes que contêm muitos litros de líquido e que não são muito fáceis de carregar aquela morraria acima. Então, com certeza, a gente pode pensar que tem um significado para essas pessoas terem decidido levar isso tudo lá para cima. Então, está aí. Isso aqui é uma urna. Nesse caso, isso aqui é uma urna funerária. Essas urnas, originalmente, eram produzidas, tinham uma função de armazenar líquidos. Inclusive, elas eram usadas para armazenar o caoim das festas comunitárias. Mas, secundariamente, elas eram usadas para enterrar pessoas. As pessoas eram colocadas aí dentro. Tinha uma tampa, que essa tampa está quebrada. Tinha tigelas, tinha oferecimento de alimento. Tinha fogueiras feitas para guiar a passagem dessa alma para o outro mundo. Essas aqui são tigelas funerárias, onde eram feitos os oferecimentos de todo o ritual. Então, tinha todo um contexto associado ao uso dessas urnas, que normalmente é um contexto ritual. Isso é só uma imagem dos Tupinambá. Isso é para dizer para vocês, o Fernando especificamente pediu para eu falar disso, porque ocupação de ilha não é exatamente uma coisa muito conhecida no Brasil. A gente tem registros de ocupação. Por exemplo, na Ilha Grande, o Sambaqui do Algodão, o Ilhote do Leste é um Sambaqui relativamente conhecido. Isso aqui é a imagem de um perfil de Sambaqui. É um sítio arqueológico bem conhecido. Numa ilha, na Arraial do Cabo, a gente tem também... A ideia não é ler essa lista toda, é só dar uma ideia para vocês da quantidade de registros de Sambaquis que a gente tem em Ilha. E essa imagem que está por trás aqui, com essas pessoinhas aqui fazendo a escala, é um Sambaqui. Um Sambaqui é um vestígio, uma construção monumental, é um sítio-cemitério, construído por populações anteriores aos Tupi-Guarani, e que ocuparam, como vocês estão vendo, diversas ilhas do litoral. E aqui, para contrastar, é o registro de Tupi-Guarani em ilhas. Então, vocês veem que é muito menos. E vocês veem também que as ilhas que foram ocupadas pelo Tupi-Guarani não são exatamente, tipicamente, como a nossa Ilha Redonda, da qual a gente está falando, que não tem água, que não tem acesso. São ilhas grandes, a Ilha de Paquetá, a Ilha das Cobras. Na Ilha Grande, na verdade, a gente tem só muito poucos fragmentos de cerâmica, mas essa tigela, por exemplo, veio da Ilha de Paquetá, um sítio que a Angela Buarque estudou lá. E aí tem uma ocupação mais consistente. Mas são... Pois é, isso aqui é um mapa da ocupação da Baía de Guanabara, são registros feitos na época do contato. São ilhas que oferecem condições de habitação, de ocupação. Não é o caso da Ilha Redonda, em que eles, com certeza, fizeram só visitas episódicas, esporádicas. E por quê? Por que eles foram lá? E por que eles levaram tanta coisa? A primeira coisa que vem na ideia da gente, obviamente, é a enorme concentração de recursos que a gente tem em uma ilha que é um ninhau. A gente tem concentração de ovos. Talvez esses ovos que a Larissa mostrou para a gente, que continuam sendo predados hoje, eles fossem muito mais predados no passado. A gente não tem absolutamente como provar o consumo de ovo, porque não fica registro nenhum. Mas a gente pode imaginar que eles estivessem indo lá buscar ovos. Só que ninguém vai carregar uma urna para botar ovo dentro. Você leva uma cestaria, você leva um pulsar, mas você não leva uma urna. E tem coquinho. Aquela quantidade enorme de quebra-coquinhos pode estar associada ao uso desses recursos. Então, é uma coisa significativa. Esse coquinho lá, isso é uma coisa que eu não posso me estender, a gente não tem tempo para isso, é um coquinho que não tem predador, não tem caxinguelê. Então, ao invés de ter que dividir os coquinhos com os bichos, como as populações faziam pré-historicamente, vamos dizer assim, eles têm coquinho à vontade, que eles podiam estar indo lá buscar. Eles têm a batata doce, que o Máximo mostrou para a gente. Embora não seja hipomeia, batatas, ou talvez não seja, é uma coisa primitiva, mas a gente já sabe que ela foi comida e é bem gostosa. Tem gosto de batata. Pode ser um recurso. Ela pode, inclusive, estar lá associada a essas populações. Então, a gente tem uma enorme variedade de caminhos que a gente pode percorrer em relação à utilização de recursos e à importância da ilha na economia do grupo. A questão é que esses recursos, e essa imagem é só para mostrar eles concentrados, esses recursos não explicam sozinhos os artefatos que foram encontrados lá. Eles podem explicar os machados, eles podem explicar o quebra-coquinho, mas eles não explicam a variedade de artefatos cerâmicos e eles não explicam a mão de pilão, por exemplo. Pelo menos por enquanto, a gente tem que investigar isso mais. Mas a gente tem que necessariamente pensar na possibilidade... Já vou fechar. Na possibilidade que exista um uso ritual. Pode ser que as coisas estejam, inclusive, associadas. Você torna sagrado um lugar que oferece alimento. Você torna sagrado um lugar que é importante na ideologia do grupo. Então, é uma imagem de uma urna, para a gente pensar nessa questão do significado ritual. E aqui, uma imagem do ritual sendo feito. Mas essas imagens não são da ilha, obviamente. Elas vieram de Araruama, mas de sítios equivalentes ao que aparentemente está aparecendo lá. Muito obrigada. Desculpa, acho que eu passei do tempo. Obrigada. 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 Obrigada.